A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 24, que o casamento, ao nascer no coração de Deus, ele foi imediatamente abençoado, porque Deus naquele ato instituiu o dom, não simplesmente da união, da unidade, indissolúvel, indivisível, mas também o dom da procriação, o dom da vida, o dom da partilha, o dom do amor. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento, e esta é uma união onde o espírito estará sobejado a partir de hoje, porque vocês não são mais dois, mas uma só carne. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 24, que o casamento, ao A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 24, que o casamento, ao A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 24, que o casamento, ao A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 24, que o casamento, ao O casamento é um segredo feliz, revelado por Deus para nós, não apenas para você encontrar a pessoa certa, mas é o momento em que você tem a oportunidade de ser a pessoa certa. Que Deus em Cristo vos abençoe, que esta palavra esteja no seu coração, dizendo que o que Deus nos uniu, não separe o homem jamais. Eu, pastor Robson Wilson da Silva Ribeiro, no uso das atribuições que a missão peculiares e na condição de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aqueles quais Deus uniu, nenhum homem os separe. Acesse a todos. Acesse a todos. Acesse a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL